Uma categoria essencial para o sucesso do mercado, de entrega de alimentos por aplicativo. Mas quem trabalha nessa profissão precisa enfrentar uma batalha diária para se manter no negócio. E conforto é uma palavra de luxo entre eles. É na rua mesmo, de bairro das árvores, de bairro de pão de ônibus, de vários lugares, entendeu? E quando chove? Quando chove é correria danada, correr para os postos para pôr capa, procurar um lugarzinho coberto para vestir a capa, é correria. Um levantamento feito por uma das maiores empresas de entrega de alimentos por aplicativo, mostra que em Goiânia, nos setores Bueno, Marista e Jardim Goiás, se concentram entre 3.500 e 5.000 pessoas que prestam esse tipo de serviço. Ian é um deles. Chega a trabalhar 12 horas por dia para garantir um salário digno no final do mês. Ele reclama que não existe um local adequado para dar suporte com quem trabalha com entregas. Para ir no banheiro, eles têm que ir buscar em algum estabelecimento, porque ponto de apoio, eles falam que tem o ponto de apoio em alguns estabelecimentos, você chega e não tem água, você chega e não tem banheiro, você chega e não tem lugar para carregar, aí eles falam que é ponto de apoio. Aí você pede uma água, é uma briga, porque eles falam que não tem. Em questão de comida, se tivesse um ponto de apoio, um lugar para esquentar uma marmita, ajudava muito, porque era um gastar menos. Para o início do ano que vem, a Prefeitura de Goiânia está firmando uma parceria com uma empresa de entrega de alimentos por aplicativo para a criação de pontos de apoio para esses trabalhadores. A ideia inicial é atender toda a categoria, e não somente aqueles que são cadastrados na plataforma. A ideia de criar os pontos de apoio é você concentrar em uma área específica, tirando aí o tumulto da área de restaurantes, shoppings, bares e lanchonetes, e colocando todos os entregadores em um ponto específico e em um ponto de referência, onde dali eles podem sair, pegar comida e entregar com maior brevidade, sem causar tumulto no trânsito. A gente não tem nenhum ponto de apoio, não tem onde ficar, não tem onde tomar água, banheiro então é só em shopping, a gente não tem um lugar para a gente ir no banheiro. Celular, a gente usa muito a capinha com portátil para ajudar a carregar, então com um ponto de apoio ajudaria bastante, bastante mesmo. Esta praça no setor marista é um dos locais pré-definidos para montar a estrutura. O modelo será idêntico a este, com banco com cobertura, tomadas, copa equipada com micro-ondas, filtro de água, pia, tomadas, bancada e banquetas, dois banheiros completos e vagas para bicicletas e motos. Não só o ponto de apoio para os entregadores motociclistas, mas nós estamos trazendo também o pedal de apoio, que é um container oficina para dar suporte para os entregadores de bicicleta, mas não só o suporte, mas também a manutenção das bicicletas dos entregadores ciclistas.